Beleza, eu sou o Sérgio Eduardo Galera, deixa muito like Se inscreve no meu canal Eita, gasta o meu negócio E segue eu lá Que eu vou estar lá na... Não, o link do meu Estrega vai estar embaixo Se alguém quiser me seguir Ai, pega morrida Ah, e eu quero ir lá no farol Farol Tomei gripado Cadê o negócio? Cadê o negócio? Não, tá certo Cadê o negócio? Daqui a pouco vou fazer um vídeo de Free Fire Jogar Free Fire Corre aqui Cadê o farol? Olha lá o farol lá Pra ver se vê meu caminhão Cara, se vir um caminhão Ah não Se vir dois caminhões Que eu vou ficar feliz demais Sobe, 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 sobe Ela pega, ela pega Ela pega, ela pega Pronto, galera Já tô subindo Galera, esse carrinho que eu ganhei dele ontem de ontem Eu fiquei muito feliz Mas eu não gravei vídeo Mas eu não gravei vídeo Então tu grava o vídeo dele Eu já fiz o vídeo dele Vai estar no meu canal Sobe Cara, eu nem sei pra que que esse carro Tem os motores Dá pra ouvir Não, não é que no farol não Meu Eita Cadê a figurinha Cadê a figurinha Oh, meu Deus do céu Figurinha daqui já peguei Vou ter que caçar a outra É muito difícil de caçar figurinha Já achei um Oh, merda Isso, vambora Pra ver se tem um caminhão Turbo Ouro Três ruins, mas é bom, né Opa Agora tem que achar um negócio de cinco figurinhas Mas eu não sei onde tem cinco figurinhas Sobe, motor Eita, porra Motorzinho subiu Motorzinho veio Achei mais outra figurinha Que eu vou guardar, né E no outro vídeo Eu vou abrir essa, viu galera A hora que eu chegar da escola Eu vou fazer minha lição de casa Aí depois Que eu vou fazer O vídeo Eu pego aqui Opa Tem um negócio aqui que pode também Meu carro Meu carro Meu carro Meu carro Que droga Não veio Que bosta Que bosta É de cinco Mas eu não sei onde tem Cadê aqui Vou tentar caçar, né galera De novo Galera E ontem Eu carreguei diamante No fundo Eu tenho Tanda Tem aquele novo personagem, né E também tem Um novo personagem Por isso já que é maior Mais outra figurinha Cadê mais outra figurinha Cadê figurinha? Cadê figurinha? Galera Galera Tem uma ilha aqui Que tem cinquenta Moeda de cinquenta E roxa Ó, ganha um bom dinheiro Pega mais cinco, né E mais dois Mais cinco E deu Não dá Vou juntar Galera E vou deixando esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva no meu canal E fui Tchau 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 Tchau